Silêncio, é silêncio, tá? Se Deus mandou você ficar em silêncio, você tem que ficar em silêncio. Não é ficar mandando indiretinha em rede social, com postagens indiretas pra pessoa, não. Não é ficar mandando mensagem pra pessoa e apagando pra ver se acorda a pessoa também. Não é ligar pra pessoa e dizer que foi engano, não é ficar passando na porta da pessoa, passando em qualquer lugar que você sabe que a pessoa esteja pra pessoa te ver. Silêncio é silêncio. Silêncio você segue a sua vida, continua fazendo as suas coisas, sem se manifestar pro outro lado. A partir do momento que você entrega na mão de Deus, você deixa Deus agir, porque Ele sabe como agir. E no seu caso, é Deus que vai agir, é espiritualidade que vai agir, é o plano celestial que vai agir. Porque você já tentou do seu jeito e não conseguiu. Aí você vai e pergunta pra mim, mas Lilê, como é que eu sei, entendeu, se eu tenho ou não que agir em silêncio? Você sabe, porque você já fez de tudo e não deu certo. As coisas dão certo, mas elas não duram, o quê? Uma semana? Não duram horas, né? Então, é porque você tá errada, entendeu? Você tá errado. Você tá tentando fazer de um jeito que não é o jeito do Senhor agir. Então, entregou nas mãos de Deus, fique em silêncio e deixe a Deus agir. Se a pessoa chegar até você, você trata bem, conversa, aí é outra coisa, porque aí a pessoa já veio até você. Mas você ir até a pessoa que Deus silenciou pra poder tratar é outra coisa. Você fique sabendo que Deus já visitou essa pessoa, Deus está trabalhando nessa pessoa, Deus está fazendo o que você, ser humano e imperfeito, não sabe fazer. Então, deixa Deus agir. Aprenda que silêncio é silêncio, silêncio é sem manifestação nenhuma. Não é que você deve se isolar, enfiar dentro de um buraco, não. Você continua a sua vida normal, vai trabalhar, se você não trabalha, faz outra coisa, vai cuidar da tua vida. Leva a sua rotina normal. Só não se manifeste em relação a essa pessoa que você entregou pra Deus agir, porque o jeito que você tava agindo não tá funcionando. Então, silêncio é silêncio. E às vezes Deus afasta mesmo, às vezes Deus deixa a pessoa em silêncio mesmo, mas é porque ele tá trabalhando. E ele sabe o melhor jeito de fazer, gente, de trabalhar. A gente não sabe. Então, aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos, quer se fazer ouvir, quer fazer do nosso jeito. Calma. Deus pediu silêncio pra você? Fique em silêncio. Respeita o tempo, entendeu? Não importa se vai demorar ou não. Fique em silêncio. Mas no seu caso não vai demorar muito, não. Pode ficar tranquila que você vai ter resposta aí. Até.